Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo certinho. Eu estou aqui para divulgar quem foi o ganhador, ou a ganhadora, da promoção do Ivasco. Quem mandou um vídeo bonito, falou o nome, a idade, estava concorrendo. E só uma pessoa ganhou. Guirru fez, amores! Tchadá! Revelo a ganhadora neste momento. Tchan, 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 tchan. Quem será? Quem? 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 Gabriela Cotérico de Souza! Parabéns, Gabriela! Você ganhou uma noite no Ivasco! Parabéns, Gabriela! Vamos conferir o vídeo dela! Oi, meu nome é Gabriela, eu tenho 7 anos. E o que eu gostaria de fazer no supermercado é comer tudo que eu tenho vontade, porque minha avó não tem vontade de comprar. Tchau! Gabriela Cotérico de Souza! Parabéns! Você foi a ganhadora! Ha-ha! E você, fique ligado, porque Nana Joá tem sempre grandes promoções! Ha-ha-ha! Tchau, pessoal! Parabéns, Gabriela! Rádio da Joá! Rádio da Joá!